O governo federal informou hoje que vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei abrindo um crédito suplementar de 102 milhões de reais. Valor é para o Ministério da Justiça regularizar a emissão de passaportes em todo o país. A Polícia Federal suspendeu a emissão de novos documentos por falta de recursos. Por enquanto, quem fez a solicitação até ontem vai receber o passaporte normalmente e os atendimentos online e nos postos da PF vão continuar. Nessa terça-feira, um princípio de motim na delegacia de Manacapuru deixou um detento ferido. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. O tumulto durou mais de duas horas. A principal reclamação dos detentos é por causa da superlotação da delegacia interativa de Manacapuru. De acordo com a Polícia Civil, a delegacia do município tem apenas cinco celas e capacidade para abrigar 20 presos. Mas atualmente acomoda 61 entre presos de justiça e presos provisórios. Durante o princípio de motim, um detento acabou ferido e precisou ser socorrido e encaminhado a um hospital do município. O delegado do município de Manacapuru informou que já havia solicitado à Secretaria de Administração Penitenciária a transferência de sete presos de justiça considerados de alta periculosidade. Porém, o pedido não havia sido deferido. Hoje de manhã, a CEAP comunicou que recebeu o pedido e encaminhou a vara de execuções penais, mas que de fato deve fazer a transferência dos sete presos para presídios aqui da capital. A situação da superlotação das delegacias do interior é um problema antigo. Ontem mesmo, a Associação dos Delegados da Polícia Civil entregou um documento ao secretário Sérgio Fontes, da Secretaria de Segurança Pública, relatando sobre a precariedade das delegacias no interior do estado. Juscelio Paiva, para o Jornal em Tempo. Torcedores de Garantido e Caprichoso ficam ansiosos nessa época do ano para assistir o festival na Ilha dos Bombais, lá em Parintins. E a maioria vai de barco, por isso a Maria intensifica as fiscalizações. 22 embarcações foram notificadas só essa semana. Embarcação lotada rumo a Parintins, mas antes de seguir viagem, parada obrigatória no posto de fiscalização próximo ao porto da Seas, em Manaus. Muitos dos barcos que passaram por aqui tiveram problemas. Das 50 embarcações que passaram pelo posto de fiscalização aqui em Manaus, 22 foram notificadas. A maioria por excesso de passageiros e falta de itens de segurança. Assim que as embarcações atracam nos postos da Marinha, os passageiros têm que descer. É quando os militares entram na embarcação e logo depois fazem a contagem de passageiros para verificar se há excesso. Nesses casos, o barco não pode seguir viagem até que tudo esteja regularizado. Excesso de passageiro, se ela voltar, que nós vamos mandar voltar, e esse excesso descer, nós liberamos a embarcação. Alguns passageiros reclamaram da demora, que dura cerca de 30 minutos. Deveriam criar uma estratégia para ser mais rápido, mais prático, porque nós sofremos muito nesse calor, né? Outros falaram da importância de seguirem viagem em segurança. Nós vamos em uma embarcação, nunca se sabe o que pode acontecer, é a frente, né? Então eu acho muito importante. Vale a pena esperar? Com certeza. A segurança é o primeiro lugar, né? Porque a gente está vendo que o festival não é muita gente, né? Eu acho importante que a Marinha faça o papel dela, né? E o povo que vai entender também. Cerca de 150 embarcações devem atracar em Parintins este ano. Três postos são equipados para fiscalização, que conta com 400 homens da Marinha, em Manaus, Itacoatiara e na ilha de Parintins. A operação ocorre até o dia 3 de julho. E é importante que os passageiros exijam os itens de segurança para terem uma viagem tranquila e, é claro, curtirem o belíssimo festival na ilha Tupinambarana. E agora a gente vai para a terra dos bumbais, ao vivo, porque os preparativos seguem a todo vapor. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Tadeu de Souza. Muito boa noite, Tadeu. Com essa movimentação toda, a segurança tem que ser mesmo reforçada, não é isso? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. A segurança em Parintins será redobrada. Hoje, pela manhã, aconteceu o lançamento da Operação Boas-Vindas, com a cúpula da segurança do Estado, que está aqui em Parintins, um trabalho que é coordenado pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil. A novidade deste final de dia, aqui em relação ao Festival Folclórico, Marcela, é com relação à liberação do recurso para o Festival de Parintins. O dinheiro já está empenhado, a Secretaria de Fazenda já empenhou o dinheiro, já está liberado, porém, há um recurso do Ministério Público do Trabalho que bloqueia 40% deste recurso para o pagamento dos operários, dos funcionários que trabalham nos galpões, preparando as alegorias. E, por conta disso, só a Justiça pode liberar esse dinheiro antes do Festival Folclórico. Até agora, os bumbais afirmam que já estão adotando providências, recorrendo à Justiça para liberar os recursos. Hoje, pela parte da tarde, aconteceu um movimento de greve, um movimento de protesto de artistas do garantido dentro da cidade garantida. Nós tentamos falar com o presidente Adelson Buqueque, porém, ele não atendeu as ligações, mas a sua assessoria informou que o pagamento dos operários já está sendo efetuado. Eu estou aqui com o jornalista Paulo Faustino, ele é o assessor da Liesa, e pela segunda vez, ele é assessor da Liga Independente dos blocos da cidade do Rio de Janeiro, do Carnaval Carioca, e pela segunda vez, vem a Parintins e nos dá a sua opinião a respeito do que ele viu no Festival Folclórico. Estou feliz em retornar a ele encantada de Parintins. Gostei muito, inesquecíveis apresentações que vi, e retorno aqui para aprender também, junto com vocês. Foi muito interessante, é uma questão muito interessante, que é essa nova coordenação que a Prefeitura está fazendo, quando eu vim aqui era o Governo do Estado, e agora eu sinto a cidade pulsando, e tenho certeza que teremos grandes espetáculos nesse fim de semana. Muito obrigado ao jornalista Paulo Faustino. Volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Tadeu de Souza, ao vivo, lá da Ilha dos Bombais. O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15, a gente espera você. Até lá. E aí 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 E aí